Hora de ir, sobe o som aí! Foi a última vez que sofri, foi a última vez que liguei, foi a última vez que fugiu de mim. A saudade vai me machucar, mas um dia eu hei de esquecer, coração vai doer, vai chorar. Toda vez que eu lembrar de você, fora de ir, tenta sorrir, não dá pra ficar mais nem um minuto aqui. O desprezo seu, eu juro por Deus, eu não mereci, o que fiz foi te amar, te amar, te amar, pra terminar assim. Hora de ir, tenta sorrir, vou me levantar, vou me reconstruir, se o tempo é o melhor remédio, vai dizer pra onde eu ir. Esquecer que um dia fez parte de mim. Fora de ir, tenta sorrir, não dá pra ficar mais nem um minuto aqui. O desprezo seu, eu juro por Deus, eu não mereci, o que fiz foi te amar, te amar, te amar, pra terminar assim. Hora de ir, tenta sorrir, vou me levantar, vou me reconstruir, se o tempo é o melhor remédio, vai dizer pra onde eu ir. Esquecer que um dia fez parte de mim.